Final de tarde, chego em casa cansado Dia foi cheio, muito trabalho No meu quarto, deitado, começo a meditar Sobre Jesus segundo Isaías Não tinha parecer nem formosura Olhando para ele não se via beleza Nenhuma, desprezado por todos ao seu redor Homem de dores sem atrativo algum Foi experimentado no trabalho Todos viravam o rosto quando passavam do teu lado Ele tomou sobre si nossas enfermidades Mas foi considerado como um aflito de Deus Foi transpassado por causa de nossas transgressões Foi humilhado por causa dos nossos pecados O castigo que nos traz a paz Estava sob ele e por suas pisaduras Todos nós fomos sarados Quem creu no que se pregou E a quem se revelou o braço forte do Senhor Quem creu no que se pregou E a quem se revelou o braço forte do Senhor Nós éramos como ovelhas desgarradas Cada um para o seu próprio caminho se desviava Até que ele fez cair sobre si nossa iniquidade Como cordeiro mudo ao matador foi levado Contudo não abri sua boca se manteve calado Crucificado como um criminoso Mesmo sem ter pecados Mesmo sem ter pecados Quem creu no que se pregou E a quem se revelou o braço forte do Senhor Quem creu no que se pregou E a quem se revelou o braço forte do Senhor Pastor Leandro, aprovação divina! Vem com nós! Como é que pode um Deus levantar do seu trono Renunciar da sua glória e se tornar homem Ser humilhado, pisado, cuspido, subjugado Levado à morte mesmo sem nenhum pecado É como dizem, se penso logo insisto Mas não existiria se não fosse o sacrifício Daquele que nos amou, por isso se entregou O mundo emvejo, agradeceu, rejeitou Quem creu no que se pregou E a quem se revelou o braço forte do Senhor Quem creu no que se pregou E a quem se revelou o braço forte do Senhor Uh oh 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 Amém